Quando as pessoas me perguntam a respeito do pão integral, eu recebo muito essa pergunta Doutor Rocha, o pão integral é um alimento saudável? O meu nutricionista, o meu médico endocrinologista me passou o pão integral no café da manhã, para o lanchinho da tarde ou até mesmo me passou o biscoito integral como lanche Será que isso é saudável? Será que isso é bom? Para quem é diabético? Bom, a resposta é não A resposta é que infelizmente você está adoecendo o seu corpo quando você come pão integral Por quê? Porque o pão integral tem dois problemas muito sérios O primeiro problema é que o trigo atual contém glúten Glúten é uma proteína altamente inflamatória Ela inflama todas as células do seu corpo Dos pés à cabeça E isso é algo que me preocupa muito Porque os pães, os farinaces de trigo de uma forma geral Bolos, massas, integrais Esse rótulo integral foi criado pela indústria Para vender mais Com aquela ideia de que é saudável Mas o que os estudos de elevado nível de evidência científica Das maiores universidades do mundo nos mostram É que tudo que vem do trigo Especialmente o pão integral Tem dois problemas O primeiro eu já falei que é o glúten E o segundo é um tipo de açúcar que é pior do que o açúcar puro Mas como assim, Doutor Rocha? Não é saudável? Não é rico em fibras? Não Essas fibras do pão integral são pobres E são repletas de açúcar Um açúcar chamado amilopectina É um açúcar que eleva a glicose no seu sangue Muito mais do que açúcar puro Duas fatias de pão integral Elevam mais açúcar no seu sangue Do que duas colheres de sopa cheias de açúcar puro Você pode fazer um teste Faça o teste se você quiser Eu nem recomendo você colocar mais pão integral na sua boca Porque você está adoecendo seu corpo Aumentando a resistência à insulina, inflamando seu fígado Acumulando gordura no corpo E trazendo pra você um futuro muito sombrio De cegueira, um futuro de amputações Na verdade eu não quero falar dessas dores Eu quero falar de quê? Eu quero falar de esperança pra você Eu quero falar que retirar o pão integral Retirar os farinacitos de trigo de uma forma geral Da sua alimentação Vai te trazer uma luz Pra você que é diabético Pra você que precisa de diminuir essas medicações Pra você que já está desanimado, cansado Nessa mesma história de se alimentar de forma errada E ficar lutando aí com o glicosímetro Seja diabetes tipo 1, seja diabetes tipo 2 Eu quero te dizer que retirando o trigo Você já vai começar dando o primeiro passo Rumo a uma vida saudável Rumo a um controle da glicose Dos níveis de glicose no seu corpo É isso que eu quero trazer pra você Retire o pão integral Retire o pão branco Retire esses cereais integrais Esses biscoitos integrais da sua alimentação Você que é diabético E você que não é Retire Pois você poderá se tornar diabético Não basta retirar açúcar O açúcar conhecido como açúcar de doces Você tem que retirar também o trigo da sua alimentação Trigo é veneno O trigo atual não tem nada a ver com o trigo de 20, 30 anos atrás Ele é um verdadeiro frankstein Ele foi criado geneticamente pra produzir muito E só a indústria de alimentos farmacêuticos que lucra com isso Tá certo? Vou ficando por aqui Se você quiser saber mais sobre diabetes controlada Clique aqui em algum botão desse vídeo Que eu tenho uma apresentação especial pra você Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau